Antes de entrar, vou falar um pouco sobre a fachada da Fazenda São Miguel. É diferente dos outros exemplares de Kissamã, construído no século XIX, inspirado no neoclássico francês. Aqui nós temos um chalé inspirado nas fazendas do Mississippi, dos Estados Unidos, nas fazendas de cana-de-açúcar lá, que meu avô construiu em 1927. Já foi outro estilo diferente daquela inspiração francesa. Como vocês podem reparar, aqui é uma casa bem alta, para poder, com isso, ficar mais refrescante. E o pé direito dela tem 4 metros. Sejam bem-vindos. Vamos entrar na sede da Fazenda São Miguel. Aqui nós temos uma sala da frente, que é normalmente onde se recebia os visitantes, naquela ocasião já do início do século XX. Meu avô José Francisco Tinucco, como eu falei, que fez essa reforma, construiu essa sala da frente. Construiu um quarto aqui, que também era para as visitas que eventualmente vinham para a fazenda e tinham que pernoitar, então ficava num quarto aqui, à esquerda. E à direita é para aquelas visitas mais cerimoniosas, que tem aqui uma sala de visitas, que como vocês podem ver, é ricamente decorada com móveis do século XIX. Temos aqui também uma planta da reforma da casa que meu avô fez em 1926. E como vocês podem depois reparar aqui, inclusive toda a técnica de desenho mostra aqui o que foi demolido e o que foi construído de novo. Ele ampliou essa área. A casa antiga construída pelo Messias Buden só vinha até essa porta, da era daqui para trás, mas o meu avô fez essa reforma em algumas outras pequenas adaptações. E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas. Mas esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo, você vai se amarrar. Essa fazenda é linda e eu vou mostrar aqui o canal para vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Aí, galera, esse é o canal Fazendas Antigas. Vocês vão poder curtir muito vídeo bacana de fazenda, relato sobre a escravidão, muito bacana. Você não pode perder, corre lá.